Quem um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas o que se leu Tava colocado e viu que horas deram E quando Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica o dia se encontraram Sem querer conversar, muito mesmo Pra tentar se conhecer Carinha do Cicinho, Eduardo que disse Que é uma festa legal, que a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita Que é um louco legal Não aguento mais vida E a Mônica viu que saber um pouco mais Sobre um boizinho que tentava mencionar E o Eduardo meio tonto só pensava Em ir pra casa com as boas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica tocaram o telefone Depois de telefonarem decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme Se encontrar então no parque da cidade A Mônica de bota e o Eduardo de cabelo O Eduardo achou estranho É melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e a Mônica era nada parecido Ela era de leão e tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ainda mais a unha de inglês Ela gostava do bandeira e do balbo Aos valórios transmitantes de Caetano e de rumor O Eduardo gostava de novela E brincava cantando forte o portão do seu amor Ela falava coisas sobre o Planalto Central Com rima, dia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E o Facebook com tudo diferente Vem o vento e de repente Uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia Quando o dia dizem Eduardo e Mônica fizeram Na nossa fotografia No dia da mesa nada E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Pois achou o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E disse eu trabalhar E ela se formou No mesmo mês que ele passou A me chamou lá E os dois comemoraram juntos E também brilharam juntos Muitas vezes depois Todo mundo diz que nem completa E vice-versa E nem vejam uma voz Construíram uma casa Muitos anos atrás Mais ou menos Quando os gêmeos vieram Lá falharam o grano E elas seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Lutaram pra Brasília E a nossa amizade Na saudade do verão Só que nessas férias Não vou viajar Que o filhinho de Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Tá aí, obrigado, gente Tá aí, muito obrigado